O que é o que? Sangue! A cara é do complexo, uma cara é do lado de onde a sua traga é o que? Sangue! Uou, 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 uou! É quando? Cristal em 3, 2, 1, Rima! Ei, 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 da! Cristal em 3, 2, 1, Rima! Você viu como é de contar a contagem no improvisado? Tava desanimado, depois voltei inspirado É porque minha mãe já me falava desde moça, ei meu filho Eu sei que o desânimo também é só força É lá onde cê acha, não se apaga com a borracha Toda a sua história aqui, não sei que é firme Acalma meu pivéx, todo o seu papo de anime Que se foda, cê faz a minha que vai dar um filme Ou uma trilogia de sintonia Depois cê pesquisa lá que é o anime, se pa foda da Bahia Tá ligado meu mano, eu falo aqui com sintonia Eu acho que agora acabei com a esperança e farra alegria Porque ganhar aqui na utopia A sua mente mano, logo eu devastaria Porque olha só como rimando, eu vou sem dó Igual Eucalipto diz e mando tudo ao meu redor Diz e mando tudo ao seu redor Mas aqui você vai de mal a pior E hoje eu explano aqui pro povo Parabéns pra sua vitória, mas hoje eu te desanimo de novo Sabe como eu faço? Aqui KMS Te quebro nessa linha, você vê sem estresse Por isso eu te quebro Sua vida é um filme, não define KMS hoje vira carime Se é que sabe, tá que agora não ganha Sua vida é um filme e hoje vai ser um drama Vai ser um drama mano, você não tá comédia Corrida sua cara e te chamar de uma comédia O rei aqui agora sabe na levada Te quebro aqui agora mano, não faço improvisada União de porto, essa encarada Mas aqui eu provo que você na linha não tá com nada Parabéns pra batalha Prode de rimas, KMS Oh 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 Isso é só coisa da sua cabeça O beat combina com sua camisa, né, na vida? Mas tua vida aqui não é bandida Porque é que agora eu vou mostrando, não é problema Vida bandida, mas eu chego e roubo a cena Porque agora vê que você arrumou problema Porque nesse papo você vai precisar de esquema Sabe, mano, eu timo, não é universo Mas nesse papo o seu corpo vai pra óbita Você pode ser o detox, mas não deu o X E hoje trago a solução da incógnita Sabe como é que faço aqui agora, mano? Isso é improviso e eu priorizo na levada Por isso é que agora eu te quebro na parada E quero ver se você é bom na resposta improvisada E vem, ô, 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 ô Aê! Tristade em 3, 2, 1, rima! Ama meu vivete, isso aqui nem é questão de sorte Olha só como hoje você vai voltar com a morte Falou que você vai me desanimar de novo Só que essa é minha força, terceira eu volto mais forte Então olha só como essa rima sou prático Foda-se, pivete, esse MC tá estático Tá ligado, a nossa batalha é um drama Só que eu sou dramaturgo contra o MC dramático Pega a visão, freestyle que é pragmático Olha só como deixei, então eu te dizer Sabe por quê? Eu vou tá frustrado de novo Porque você só tá mandando os versos clichê Então olha só como eu não tô entendendo Quando bate na vista, pivete, cê tá correndo Então olha só como, na verdade Fala que eu não sou o melhor Quando na cidade, meu pós, cê quiser metade Terceiro! 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 Tchau, 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 papai com certeza aí Uou! 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 Que nada! Nada! 3, 2, 1, Rima! Pra mim você é só ridículo Eu sei que a sua mente tá no público Cê quer falar de melão e ocupar artigo Do que cê perder pra mim já dá pra voltar no currículo Então calma, meu pivete vai tomar no cu Porque eu acho que cê num cristal e merrou de sul Já neguei na Bahia, em Minas Cê tá ligado, espírito do santo e mato do grosso do sul Cê sabe quem que é essa, é trajetória Eu acho que você me conta a vitória Mano, é no caminho Porque cê tá ligado que eu cumpro é de passagem Eu tô ligado, esse MC não tomou de todinho Uou! 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 Uou Passagem é pedágico, tá balançando a cabeça Negação é o primeiro estágio Cê viu que eu falei do meu corre Nemo sendo daqui eu dominei o mundo É porque negação é o primeiro estágio Você tá ligado que inveja é o segundo Marca o meu pivete, filho da desgraça Que deixa explicado que eu colo essa pista Cê acha que nem você vai ganhar de mina Não ganhei só a pegada lá até digo para andar com lista Ficou putinho, mano, tá que passa? Você é prista, lê-lo Inveja é o segundo, mas igual o round Superação é o terceiro E pra você ver, seu corre é aqui Mas hoje acabo com o teu futuro Porque eu sou novo nessa tua área E hoje o teu porto não tá seguro Tá ligado meu pivete? Olha só como eu falo com esse cara que vira freguês Não é só hoje que meu porto não tá seguro Meu porto não tá seguro Desde lá de 2, 3 Então Pega essa visão Olha só como o imano Cê é da de pé Foda-se meu pivete, terceiro é a superação Só que o quarto te mantive pra fé Mas passa que agora Esse é o abaixo Mas seu renascimento vai ser 2023 Eu te mato ano que vem e você talvez renasce Sabe como é que eu faço, mano? Porque aqui agora eu te bato e você é comum E mais enquanto mega-mente Quebrou esse cara em 3, 2, 1 3, 2, 1 Olha só como você não faz show Foda-se meu mano É mega-mente Eu tô te batendo Variando no flow Então Calma, desgraça, calma Lembra que você falou até que era um dano? Eu tô vendo que tá acelerado até seu coração Só que nessa aí cê se fudeu Eu sou homem de ferro e a manobra já tá na minha mão Oh, 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 oh Ya, 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 ya Você não é homem de ferro, mano Mas pelo visto a sua rima e o seu flow tão lamentável Que homem de ferro é esse sem armadura? E pelo visto é bem lamentável É bem evitável É bem tudo sabe como é que eu faço no comum Porque falou que varia flow E o seu corpo sempre foi comum Vai tomar anúncio, eu fui de novo Olha só como eu já vou matar esse otário Porque eu sou homem de ferro Não dependo só da minha armadura Além de filantropo, eu também sou milionário Então Olha só como eu já mato esse babaca Posso ser homem de ferro e posso ser uma aranha Agora cê tá perdendo logo Mas sabe mano, porque eu te quebro E você vê que nisso seu conteúdo é fútil Igual capa de muito herói Pelo visto você aqui é um inútil Sabe como é que eu faço mano, porque te quebro E no seu caixão vão várias flores Pode vir de homem de ferro Mas sua morte é inevitável e te quebro Chame seus vingadores Barulhos pra bater Ah, merece mais, merece mais Barulhos pra bater Mais uma vez lembrando que a malícia não foi assim que eu vou lembrar Vamos lá, vamos lá Prova de rima pra saber que é o que é que é essa de...